Muito bom dia a você de toda a nossa região. Bom dia especial, sexta-feira, dia 22 de setembro de 2023. Estamos no ginásio da Escola São Francisco. Ginásio, onde está sendo organizado logo em seguida o evento. As professoras estão organizando. E aqui está sendo organizado um evento da cultura gaúcha. Tradição forte que vai do sul ao norte e que, de mão em mão, leva o amargo mais doce de um gaúcho por ação. Gaúcho é um estado de espírito e não um nascer. É querer ser. Paixão forte. Aqui, a professora, as professoras aqui, também a diretora Jusimara, a professora Liana. Estão organizando os alunos, tudo organizando os alunos para que ficam em ordem. A gente pode ver aqui que foram feitas algumas demarcações aqui no chão, né? Primeiro ano, segundo ano e assim por diante. Está sendo organizado os alunos na ordem. Vários alunos lembrando, ginásio da Escola São Francisco aqui de Progresso. Logo em seguida, as professoras aqui vão dar o andamento do evento. Aqui, a da professora com a sua turma. Isso. A da professora com a sua turma. Aqui a professora Eliane comandando aqui. Alguns tradicionalistas, né? Também aqui presentes, professoras. Bom dia a todos, mais uma vez. Nossa saudação para os que se fazem presentes, neste dia tão aguardado pelos nossos alunos e pela comunidade escolar. Nossa saudação à diretora, a toda a equipe diretiva, a equipe pedagógica, professores, funcionários, alunos e a todos que estão nos acompanhando através do processo de unhos. Nossa saudação à comunidade escolar aqui presente, aos pais, aos irmãos e familiares. Também aos talentos locais que estão aqui hoje para aglientar o nosso evento. Para nós, cada presença é importante, pois todos fazemos parte da família São Francisco. Que bom estarmos aqui reunidos para passarmos esse dia junto, encerrando a semana para a roupilha, desde 2023. O tema deste ano é Centenário da Revolução de 1923. A canção-tema chama-se, nos tempos de 23, do grupo Alma Galdéia. Daqui a pouco, o Itaco do Ano vai apresentar essa música que todos nós vamos poder conhecer. A patrona da semana da roupilha, em 2013, é a cantora Maria Luísa Benítez. Ela é cantora, compositora e ela possui uma carreira de mais de 50 anos. Ela é precursora do movimento nativista no Rio Grande do Sul. Todo dia é dia de cultivarmos a nossa tradição. Como diz o Paixão Torres, Gaúcho tem um estado de espírito. Não é um aceito, é querer ser. Eu vou passar a palavra agora para a diretora, cantar boas-vindas a todos. Bom dia a todos. Que momento especial hoje nós estarmos reunidos para cultivar a nossa tradição gaúcha. A Semana Farroupilha é um motivo de muito orgulho para nós gaúchos. Ela ressalta o sentimento de pertencimento à República Rio-Grandense e faz vibrar no peito a tradição e os costumes desse povo tão característico do Sul do Brasil. E hoje, então, nos encontramos para esse grande evento que são os nossos piquetes farroupilhas na Escola São Francisco. Nós queremos agradecer muitas pessoas por nós, por este momento de hoje. Em especial, a comissão que organizou este evento. E eu gostaria que os professores que estão aqui viessem aqui na frente. E são os professores Liana, André, Marilei, Marcele, Rosileia, Graciela e Giovanni. Nós queremos agradecer a este grupo de professores que organizou, que planejou e que oportunizou este momento aqui na nossa escola. E eles merecem passar uma de palmas. Nós sabemos o quanto de trabalho dá para organizar um evento como este. E aí, chegando na manhã de hoje, vendo, apesar da chuva, do tempo, que não foi um dia tão esperado, um dia de sol, para nós ficarmos no pátio. Mas que, enfim, os nossos piquetes acontecem da mesma forma aqui no nosso ginásio. Que bom a gente ter um espaço para poder acomodar todo mundo. E a festa dos piquetes vai acontecer da mesma forma. Com os churrascos. Nós queremos agradecer aos pais, os alunos, as famílias que vieram hoje aqui. Porque, além de ser o nosso momento de cultivar a tradição gaúcha dos piquetes para o pilhas, hoje também a escola está com a família na escola. Trazendo essa comemoração, esse momento de trazer a família para a escola. Então, agradecer aos que vieram. Temos mais pessoas que durante o dia estarão aqui conosco. E também agradecer a todos os alunos, porque hoje vão se apresentar por aqui, vão organizar o seu piquete, trouxeram-as, as comidas, né? Para fazer uma festa bem bonita com a gente aqui. Aos funcionários da escola também, que estão juntos com a gente neste dia de hoje. Nós agradecemos também ao Alexandre, que está sempre presente com o Progresso News, fazendo a cobertura, que é um evento tão importante para a escola e para a comunidade. Queremos que vocês aproveitem este dia, que seja um dia bem proveitoso, bem bonito, com muita alegria, com muita dança, muita música gaúchesca, muito chimarrão. E que este é o momento que a gente tem certeza, que é realmente cultivar a nossa Semana Farroupilha, o nosso tradicionalismo, o nosso ser gaúcho. Então, um bom dia para todos nós. Aproveitem bastante este dia. Seguindo, então, obrigada, diretora, pela acolhida, nós vamos para o nosso cantal hino, tá? Eu convido a aluna Nicole Almeida, do terceiro ano, para segurar a bandeira da escola. Aluna Maria Eduarda, do sétimo ano, para segurar a bandeira do Brasil. E o aluno Natan, do primeiro A, para segurar a bandeira de progresso. Em posição de sentido, então, tirando os chapéus, vamos cantar o nosso hino de grandeza. O farol da divindade, irmão Feliz Jói. Quemente sim, que maisनíssimo, que maisvel, que masvel. E o que maisvel, o brilho, entrega o nosso comércio. Amém. Ser forte, aguerrido e bravo, povo que não tem virtude, acaba por ser escravo, mostremos valor, constância, nesta ímpia e justa guerra. Siga nossas façalhas, eu adoro a toda terra, eu adoro a tanta terra, sigam nossas façalhas, eu adoro a terra. Obrigada, alunos, podem colocar as bandeiras no lugar. Gostaria de lembrar aos alunos, podem permanecer um pouquinho aqui ainda, que a turma com a maior porcentagem de alunos fio-chatos receberá um prêmio à tarde, no final do evento. A prof. Marilê e a prof. Rosleia estarão passando para verificar quantos alunos estão presentes e desses presentes, quantos estão fio-chatos, tá? A prof. Graça organizou o congresso de 21 fotos criativas, então, ao longo do evento, vocês tirem fotos, publiquem nas suas redes sociais, marquem o Instagram do Jeca e as fotos mais criativas também receberão prêmios, tá? Vocês podem voltar para os seus piquetes e nós vamos começar com as apresentações artísticas. Vamos iniciar com o professor Matheus Rodrigues e, em seguida, o seu Mourinho de Nácio. A Iagorizada agora vai se organizando nos piquetes. Que bom, como foi falado. Que bom que tem esse espaço, mesmo com chuva, né, professora Liane? Que bom que tem esse espaço do ginásio, né? Muito legal isso, né? Não é o esperado, né? Tínhamos uma expectativa de aproveitar o pátio da escola, né? Mas o evento acontece igual e eles estão se divertindo, estão puxados, têm as apresentações. Vai ser um lindo evento que você tem. Está sendo, né? Está sendo, aham. Está sendo. A programação continua de noite também. Sim. O pessoal do Mocurno também tem a mesma programação. Hoje, então, só seguindo aqui, às 14 tem alguma outra apresentação? Sim. Agora tem a gente tem apresentações de convidados da comunidade. Depois tem apresentações de alunos. Às 14 e 13h30 a gente começa com apresentações de alunos. E às 14 horas tem a Invernada Artística, do CTG 22 de novembro, que vai participar também. E depois segue com brincadeiras até o final da tarde. À noite, a partir das 18h30, também nós temos apresentações de pessoas da comunidade. Hora cívica, janta e apresentações de alunos também. É um dia cheio. Cheio. Com muitas atividades. Que bom. Bom mesmo, né? O acendamento desse evento representativo. Representativo bonito. Parabéns para vocês que estão organizando já, né? Já foi feita a apresentação dos professores. Então, bom. E agora segue com o Matheus logo em seguida. E depois os outros já anunciados também, né, Liana? Obrigada. Tudo certo. A gente segue acompanhando durante o dia de hoje. Pessoal, sempre que o comum é nós assistindo a nossa carreira da casa. Lembrando que a próxima apresentação do Matheus é o senhor Luís do Inácio, pai da Helena Graziella. Em seguida, sexto ano, sétimo ano e oitavo ano. Bom dia a todos. É uma satisfação poder estar presente mais uma vez. Como a maioria já sabe, eu sou um ex-aluno aqui da escola. E hoje eu venho fazendo duas músicas. E hoje eu venho fazendo duas músicas. Por este céu azul, por esta terra tão linda, pelo rio grande do sul. Por ter-me feito um gaúcho, que veio deste lugar. Muito obrigado pelas andanças do parvo, pela chinoca faceira e o gosto do mate amargo. Patrão velho, muito obrigado. Patrão velho, muito obrigado. Pelos pandangos de Galpão, pelos domingos de morrer. Nos campos do meu recado, pela jenada caindo. Próximo, todo branco, por esta chama rebelde. Por esta chama rebelde. Que com o vento lindo ano, pagueiam pelas coxinhas Patrão velho, muito obrigado, por este céu azul Por esta terra tão linda, pelo Rio Grande do Sul Patrão velho, muito obrigado, por este céu azul Por esta terra tão linda, pelo Rio Grande do Sul Muito obrigado O mundo que levo por diante não mostra o sorriso da cara que tem O mundo de tropa, de campo, de lomo, soviado, dos carros que vem Eu fecho esse mundo de frente, afiando minhas garras pro mal e pro bem Mas também sem sonhar, sonhos de um certo alguém O mundo com rincho de potro, tirido de esporas e revolução O mundo que preza a bandeira, que fez a fronteira, o sangue no chão Eu sou guardião deste mundo de rédeas na mão Mas me fio o show de paz, quando contei um violão Sou gaúcho de rédeas na mão Sou gaúcho conteando um violão Neste mundo de Deus, sempre fiel ao meu chão Sou gaúcho de laço e canção Sou gaúcho, peleia e paixão Neste mundo que é meu, gaúcho é meu coração O peito com jeito de pedra e seca, barrapa e flecha cedeira Na linda mostrei o destino pra um outro malino sem ira nem vera A daga desenha, desgraça pra quem quiser, prefera escrever Mas minha mãe só ouvirá um certo olhar na boieira As rédeas que trago bem curtas evitam que o tempo dispare de mim A vida me atora de pala e cada balaço não é de festim Eu sou garantia e sustento meu mundo gaúcho Sujeito até o fim, mas sou pura em você Sim, meu amor, diz que sim Sou gaúcho de rédeas na mão Sou gaúcho conteando um violão Neste mundo de Deus, sempre fiel ao meu chão Sou gaúcho de Deus, sempre fiel ao meu chão Sou gaúcho de laço e canção Sou gaúcho peleia e paixão Neste mundo que é meu, gaúcho é meu coração Sou gaúcho de rédeas na mão Sou gaúcho conteando um violão Neste mundo de Deus, sempre fiel ao meu chão Sou gaúcho de rédeas na mão Sou gaúcho peleia e paixão Neste mundo que é meu, gaúcho é meu coração Muito obrigada Obrigada, professora, linda apresentação Eu convido o professor Vinácio e as alunas dos anos iniciais Para entregar o livro para você, de forma de agradecimento Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada Agora então, o senhor Luiz Vinácio E o pai da nossa aluna, Graziella Do terceiro ano do instrumento Irá fazer a sua apresentação Seu Luiz está chegando, né? Aproveita Aproveita Seu Luiz, vem para a apresentação, toque aí da gaita, se aproxegando, se arrumando, professor André no auxílio, Liane. Pedimos que os professores acompanhem suas turmas nos piquetes, que os alunos que estão circulando pelo ginásio sentem para prestigiar as apresentações. Lembramos que a próxima apresentação é do sexto ano, organizada com a professora Sara, tá? Então o sexto ano já pode se organizar. O Seu Luiz vai apresentar para nós, então, uma polonese instrumental. O Seu Luiz vai apresentar para nós, então, uma polonese instrumental. O Seu Luiz vai apresentar para nós, então, uma polonese instrumental. O Seu Luiz vai apresentar para nós, então, uma polonese instrumental. O Seu Luiz vai apresentar para nós, então, uma polonese instrumental. Seu Luiz vai apresentar para nós, então, uma polonese instrumental. Parabéns pela apresentação, Seu Luiz. Nós vamos convidar para o Seu Luiz para entregar uma lembrancinha para o Seu Luiz como forma de agradecimento. Muito bonita essa polonese instrumental, né? focada aí, então, por vez, muito bonita. O mimo aí da apresentação. Obrigada, Seu Luiz. Agora, então, a turma do Seu Luiz do Seu Luiz do Ensino Fundamental, eles vão apresentar uma dança da música em um só lugar, do Grupo Calma Galdéia. Então, o Seu Luiz do Ensino Fundamental está chegando, eles vão se organizar para começar a apresentação. E a próxima apresentação é o sétimo ano. Então, o sétimo ano já pode ir se organizando, que são os próximos. Logo em seguida, o grupo aí do sexto, é do sexto ano, né? Isso. Aqui sempre à frente, à bandeira do estado do Rio Grande do Sul, os guris. Aí, vamos conduzir. Estamos no aguardo, fazendo essa cobertura aqui. Lembrando que estamos no ginásio da Escola São Francisco, aqui de Progresso. Onde... 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 Eu tenho um valor real, acerto de um milagre no mundo, parece que todo mundo mandou os seus representantes, que escolheu esse chão, que segura-me noites. Viva o nosso grande, viva toda a sentida, e a ressuscitada de felicidade, e a nossa grande, viva toda a sentida, obrigada aos que me dão, nos fazer acreditar, que todo mundo, se volta, os sonhos da terra. Comenez começa, eu tenho um valor real, acerto de um milagre, em alguns outros outros, porque recente, que o sol já tem isso, é o caso que o do povo, contents da têm se visualizar, e os because of the Spirit or convertaş e os sonhos da terra, e como a hell outros, Os negros dos céus, os céus, os céus e a sua presidência, o caralho, o céu, o fogo e a sua presidência, as mãos e os sabores, e a mochada de sonho, e a vida e a vida, e a morte, e a morte, e a paz, e a chiva. Viva a paz, o meu Deus, viva a paz, e a vida, e a paz, 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 e a paz Obrigado, senhor, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Sempre na condução da palavra, professor Liliane, e aqui vem... O sétimo ônibus organizou uma encenação da música Mãos da Terra do grupo Alma-Mautéria. A apresentação foi organizada por uma professora Liliane. Estamos no aguardo, a gente fica acompanhando, né? Ok, então? Prontos? Professora André Carlson, pai, com Mãos da Terra. Agora sim! O sétimo ônibus organizou uma encenação da música Mãos da Terra do grupo Alma-Mautéria. O sétimo ônibus organizou uma encenação da música Mãos da Terra do grupo Alma-Mautéria. O sétimo ônibus organizou uma encenação da música Mãos da Terra do grupo Alma-Mautéria. O sétimo ônibus organizou uma encenação da música Mãos da Terra do grupo Alma-Mautéria. O sétimo ônibus organizou uma encenação da música Mãos da Terra do grupo Alma-Mautéria. Amém. 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 da música do século XXIII, que é justamente a música dele na Semana da Alpina 2023, em todo o sábado do Brasil. Então, eles escolheram a música dele. Música Música Com certeza se passou, manda uma última revolução, assistentes à zirurgistas, e é a nova eleição. Estou em torre a esta, em torre de tempestade, Amém. 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 Mas que tal esse pessoal? Quando é que vai ser a dança? Esse aqui é um grupo de professora, qual é a turma? Primeiro A. Primeiro A. Pinchados, tá bonito esse, olha só. Olha só, a maioria estão pinchados, né? Lembrando que vão receber um prêmio, né, a turma que tiver com maior número do que o Chávez, né? Isso aí, né? Muito bonito. Então a gente vai acompanhar aqui um momento ainda depois, vamos girando aqui, a gente acompanha um pouquinho os piquetes, nesse formato são os piquetes das turmas, né? De cada turma estão organizados, jogando uma carta e aqui volta para a vaca, tem uma pessoal testando aí a vaca parada, né? A gente vai, fez esse acompanhamento, às 14 horas tem novas apresentações, a partir das 13h30 e a gente vai estar aqui. Os gaúchos, os pais aí dos alunos, alguns acompanhando também, dando aquele suporte para essa criançada manter forte a tradição gaúcha. E agora elas vão para a foto, as professoras com... Fechando, agradecendo muito e a gente retorna a partir das 13h30, aqui no Colégio São Francisco de Progresso. Obrigado, obrigado a todos. Um bom dia, bom dia a vocês. Os professores aqui, aos poucos, vêm chegando, né? Vêm se organizando.